O meu canto pra mim já destrói Mano, eu só dependo da minha voz Meu braço pra mim sou o boss Mano, hoje eu me sinto como um boss Eles não entendem que eu sou o próximo Fazendo o melhor sem modo Inimigos são flacos como Lotto Com um toque de armas contra o fogo Eu não faço por mim, pega um pouco e vai Ei, me gola comigo nesse bar Eu faço sozinho, ajudo nesse bar Mas sempre bom, é que aqui é só muito mais Eu não quero o meu dia, eu quero muita paz Rola com o bachô, gosta pra dançar na live Fazer fola da banda é tipo Shinkai Os passos são reais, mas eu quero muito mais Uma liga nem começa nem trinca Se escra na nossa ideia nem vira Já aviso antes que o jogo vira Quero melhor pra mim, spread, manda logo liga Eu não vou embora antes que ela ligue aqui Dois reais, antes que ela me peguei Pegar barulho foi só o passo que eu canso Fica, mano, sem causar, lade Fica, ok, damn, mano, foda-se Que se dane, mano, sem fãs Essas coisas sempre voltam pra mim Agora você me entende, nigga, mano, agora liga ali Yeah Não é um game, não é, bem, meu foda-se Que se dane, sempre fui assim Essas coisas, mano, sempre vida pra mim Agora você me entende, agora, nigga, liga ali Eu não faço por mim, pega um pouco e vai Ei, pega lá comigo nesse bar Eu não faço casinha junto com esse bar Mas eu não vou embora, nigga, aqui, só eu aguento mais Eu não quero meu dia, quero muita paz Fala pro meu show, ela tá pra dançar na line Não vale a foda, mas é tipo shi-hai Os passos são reais, mas eu quero muito mais Tô bem calmo, tipo pro pro drag Curto de composição, chamo ela de mansão Pique, dance, song, lady, song, dance Meu tempo tá caro, nem faço suspense Tô seguindo invicto, sento invicto Tô seguindo invicto, sento invicto Tô seguindo invicto Se não me enxerga e me sem Nem vê quando eu tiver lá em cima, yeah Acima antes da cena, dou um espetáculo Somos peito é um fato, como o nosso som que é raro Mas vou driblando os percalços E nessa arena nem tem uma vela isolenta História eu faço Desejo meus caros no topo, yeah Do sufoca luxo, de tudo cheio puxo Um pouco hoje é suficiente pra fazer o equivalente Imagina com muito, yeah Eu não faço ruim, bem, pega um pouco, vai Ei, bem, gola comigo nesse bar Eu não faço sozinho, ajudo meus pais Eu sempre tenho uma amiga aqui, só não aguento mais Eu não quero molde, quero muita paz Cala com meu chão, aguenta falta só da night Faz a foda, manda tipo shiitai Os passos são reais, mas eu quero muito mais Eu não faço sozinha, mas eu quero muito mais